E aí pessoal, beleza? Pra não perder de tudo, o que ontem, hoje não deu foi correria de novo Pra chegar aqui e fazer os vídeos Vou passar só uma pequena dica pra quem tá começando mesmo do início Que fica com a máquina balançando Tá fazendo um serviço, aí a máquina fica torta de lado Tá certo? Fica meia torta Vai fazer um serviço, a máquina fica assim Vai fazer a escavação, a máquina fica torta, entendeu? Aí o que é que você faz? Como aqui tava mais baixo, desse lado aqui, ó Tá certo? Aí eu fiz isso Isso aqui eu tô fazendo pra você Você que tá começando mesmo Porque quem já tá, já sabe aí Já tá trabalhando com a máquina, sabe Aí faz isso aqui, ó Tá certo? Aqui, ó Beleza? Faz essa cavazinha do lado mais alto Aí já pode ir com a máquina Tá certo? Já pode ir com a máquina aí, ó Aí a máquina já fica nivelada Não precisa botar material desse lado não Você cava o suficiente desse lado E a máquina já fica nivelada Beleza? É só um pequeno É só um pequeno Pequena dica Bem pequeno Isso aí quase que não vale nada Mas ao mesmo tempo vale, né? Vale porque Tem muita gente que não sabe, né? Aí vai trabalhar A máquina fica de lado Vai fazer um corte nivelado Não consegue porque a máquina tá assim Então você dá esse cortezinho A linha máquina, tá certo? Você precisa botar material do outro lado Mas o certo é só um corte Porque a máquina tá assim Você corta do lado mais alto E fica meio que rente De um lado pra outro Beleza? Aí é bom porque você aprende Ou seja Você vai fazer a sua escavação Vai nivelar E a máquina vai estar toda nivelada também Porque se a máquina estiver nivelada A coxa estiver assim, ó Aí você não consegue nivelar Você que tá começando Beleza? Aí da manhã pra frente Eu vou tentar fazer o vídeo que eu falei Beleza? Abraço aí E tamo junto aí